Olá, pessoal. O meu nome é Alcides da Fonseca Neto. Eu sou desembargador, presidente do Fórum de Segurança Pública e Execução Penal da Escola da Mastratura do Rio de Janeiro. Eu estou aqui hoje para convidá-los para comparecerem a um evento extremamente polêmico, muito bom, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que será realizado na próxima sexta-feira, dia 30 de junho, às 9h30 da manhã, que é, cujo título será a Operação Lava Jato e o Combate à Corrupção e à Impunidade, cujo palestrante vem de Curitiba e é a pessoa também bastante polêmica e que é nada mais, nada menos que o Procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato. E ele vem aqui para conversar sobre assuntos que interessam a todos nós, corrupção e impunidade. Corrupção mata, todos nós sabemos disso, porque a corrupção drena os recursos da saúde, educação, saneamento básico, segurança pública. Impunidade também, porque o indivíduo, principalmente o bandido do colarinho branco, sabe que, porque ele não vai ser preso, aí mesmo é que ele pratica os delitos. E é justamente aí que entra a Operação Lava Jato, que pela primeira vez conseguiu evitar que esse tipo de crime fosse cometido. Então, a Operação Lava Jato tem sido importantíssima em nosso país, porque desde 2014 ela tem conseguido investigar crimes do colarinho branco, e tem conseguido prisões, tem conseguido que processos fossem, tem conseguido investigações, tem conseguido que processos ocorressem, tem conseguido prisões e tem conseguido condenações de pessoas importantes, de políticos e, efetivamente, todos sabem das pessoas às quais eu me refiro. Até um certo presidente da República, em breve será efetivamente denunciado. Isso não tem a ver necessariamente com a Lava Jato, mas isso tem a ver com tudo que está acontecendo no Brasil a partir da Lava Jato. Mas é importante que vocês venham e que vocês participem, porque a Lava Jato não é um fim em si mesmo. A Lava Jato é um início de um processo, é um início de um caminho que nós estamos querendo seguir no país, que é justamente o fim da corrupção. Nós precisamos ajudar os procuradores para que, efetivamente, tudo isso tenha um bom caminho nesse país. Aguardo vocês, então, na sexta-feira. Ah, e com detalhe, está fazendo o maior sucesso essa palestra. Portanto, tive até que mudar o local de realização. Agora, o local será o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. Não se esqueçam, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, no décimo andar. Não esqueçam, por favor. Venham todos.